A Rua do Carmo A Rua do Carmo foi transformada numa verdadeira montra da região autónoma da Madeira. Diversas bancas davam a conhecer a gastronomia, o património paisagístico, natural e cultural do Jardim do Atlântico, a oferta hoteleira e turística e produtos madeirenses. Acho muito uma boa iniciativa para mostrar às pessoas o que a Madeira tem para oferecer. Muito bonito, muita animação, muita alegria. O evento, muito concorrido por lisboetas e turistas, foi visitado pelo presidente da região autónoma da Madeira, Miguel Albuquerque, na companhia do presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina. Isto foi uma parceria por iniciativa que o Governo Regional da Madeira teve, que nos desafiou a isto. Nós achamos ótima ideia desde o início, muito nos animar também aqui a zona e mostrar um pouco mais do país a quem nos visita, quer portugueses que aqui vêm a Lisboa, quer muitos estrangeiros que aqui vêm, por isso fizemos isto para todo o gosto. Na ocasião, Miguel Albuquerque agradeceu a Fernando Medina a colaboração na realização deste evento e o Edil Lisboeta manifestou a disponibilidade à autarquia da capital para promover as regiões e produtos de Portugal.